Olá pessoal, tudo bem? Chegou um animal bem diferente aqui pra gente, fazia bastante tempo que eu estava de olho em conseguir ter um animalzinho desse, mas agora chegou aqui a oportunidade. Este animal veio lá da loja Aqualand Aquarius, juntamente com os corais que eu postei aí no vídeo anterior. É um animal bem diferente, um animal que vai embelezar muito o nosso aquário. Ele veio aqui acondicionado neste potinho e mais um saquinho para proteger o animal, para que ele não fique ali se batendo no potinho durante o transporte. Esses animais chegaram aqui pra gente através de transporte aéreo, já que a loja Aqualand Aquarius fica em São Paulo e nós estamos aqui no Rio de Janeiro. E este animal é um molusco chamado de tridacna. É um animal bem bonito, que possui ali uma concha e ali um manto de coloração azul. Eu vou realizar aqui o processo de aclimatação para equilibrar os parâmetros de água, para que o animal não sofra nenhum choque de parâmetros de água, como temperatura, pH, alcalinidade e salinidade. Então, com esta aclimatação, os parâmetros de água que o animal estavam, vai se igualar ao que o aquário novo, para onde ele vai. Essa aclimatação consiste em gotejando ali a água do aquário para dentro do potinho, onde o animal estava, e eu dobro ali a quantidade de água do potinho com a água vindo do aquário, para equilibrar os parâmetros de água. Separei este pequeno pedaço de rocha para que a nossa tridacna possa se fixar nela. As tridacnas devem ser posicionadas em locais do aquário, onde pega bastante luz e onde não bata uma forte circulação de água. Primeiramente, vou colocar a nossa em cima desta rochinha. Se eu perceber que ela necessita de mais luz, eu posso pegar esta rocha e colocar ali para cima, para que ela pegue mais luz. E feita a aclimatação, que dura em torno de 15, 20 minutos, é só colocar o nosso novo animal para a sua casa nova. E como vocês podem ver aí, na parte de baixo da tridacna, tem tipo ali uma ventosa, uma base, que ela vai se fixar aí nessa rochinha que colocamos. Uma dica muito importante pessoal, todo animal novo, assim que colocamos ele no aquário, ele vai passar por um processo de adaptação a este aquário novo, que inclui iluminação, parâmetros de água, circulação de água. Então o animal leva ali um certo tempo até se adaptar a este novo ambiente. Então dê tempo ao animal, não fique ali mexendo nele toda hora, tá? Posicionou ele ali? Aguarde aí alguns dias. Se caso você perceber que tem alguma coisa errada, aí sim você altere o local que você colocou ele. E aqui a nossa tridacna, após aí algumas horas, já abriu aí lindamente, mostrando o seu lindo manto com vários tons de azul pessoal. É um animal muito lindo, aqui pelas imagens, não dá para vocês terem noção da beleza deste animal. Aqui eu fiz umas imagens à noite, no seu primeiro dia, na casa nova. Ali atrás eu tenho um camarão cleaner, mas já dá para ver pessoal, a beleza deste animal ali com vários tons de azul. E no outro dia, ela se abriu mais linda ainda. Olha que animal incrível pessoal, ela tem ali um reflexo, qualquer coisa que passe ali sobre ela, que faça sombra, ela tende a se fechar. Gostaram aí pessoal, do novo animal? Valeu, tchau, tchau!